E olha só, está marcada para a próxima segunda-feira o julgamento da morte do jornalista esportivo Valério Luiz, assassinado em junho de 2002, no momento em que saía da rádio onde trabalhava. Um dos réus é o empresário Maurício Sampaio, que passou a ser representado pelo advogado Luiz Carlos Silva Neto. Hoje à tarde, o defensor garantiu que irá comparecer ao júri, mas pediu que o juiz e os três promotores do caso sejam afastados, pois considera que eles possam atuar com parcialidade. Entramos em contato com as assessorias de imprensa do Tribunal de Justiça de Goiás e com o Ministério Público Estadual, mas os órgãos não vão se pronunciar a respeito das falas do advogado. Valério Luiz Filho, filho de Valério Luiz, que é advogado e atua como auxiliar da acusação, considera que a declaração contra o juiz e promotores seja uma estratégia para evitar o julgamento. Cabe agora ao judiciário goiano se curvar ou não a esse desafio que o Sampaio está fazendo aí. E cabe também a todo poder judiciário do país aceitar ou não o desafio que a criminalidade está fazendo aí.